Fala Batera, Maurício Mendes aqui da Academia do Baterista Hoje a gente vai conversar sobre um assunto sério Eu quero que você preste atenção nesse vídeo todinho Que no final daqui desse vídeo você vai sair com algum tipo de aprendizado E eu quero que você deixe aqui no comentário o que foi que você tirou de bom Ou que você discordou no que eu vou falar aqui no vídeo É importante o seu comentário aqui Dá o like ou o dislike que isso ajuda a ranquear o vídeo E se inscreve no canal se é a primeira vez que você está me assistindo Você procura saber aí da minha história, das coisas que eu faço Tem muita coisa legal para você que toca bateria Beleza? Vem comigo, roda a vinheta Bom galera, os principais erros que os bateristas cometem Principalmente iniciantes, na verdade até profissionais cometem E não é culpa em si da pessoa É por falta de orientação e falta de visão Eu vou falar para vocês aqui como você tem uma visão ampla da sua carreira Para que sua carreira se solidifique e comece cada dia mais a crescer Porque se você não mudar esses aspectos Você vai acabar sendo fadado Aquele baterista que está brigando para tocar mais barato do que aquele outro lá Para pegar aquela vaga na banda, no barzinho Ficar lutando ali como se fosse aqueles urubus na carniça pelo cachê Isso daí não é para você, cara Você precisa se profissionalizar E para você se profissionalizar É importante que você não cometa esses erros Isso aqui é a minha visão Você pode ter uma visão diferente da minha Mas é importante que você considere E você analise e pelo menos reflita Nas coisas que eu vou falar para você Primeiro erro, se você quer ter uma carreira estruturada Você deve se tratar como uma marca Você é uma marca Você não só é um prestador de serviço Que chega lá, toca sua bateria Recebe seu cachê e vai embora não Você é uma marca que agrega valor a tudo aquilo O seu trabalho tem o valor agregado Nas pessoas que estão consumindo no bar, bebendo Nas pessoas que compram ingresso para ir para o show da banda que você vai tocar Então você está agregando valor a isso Você está gerando capital, você está gerando lucro para as pessoas É importante que você tenha isso em mente Existem dois tipos de estratégias para as empresas É os mais comuns Ou a empresa foca no público alto Para vender para menos pessoas Mais caro Tipo a Ferrari A Ferrari não vende milhares e milhares de carros Ela vende poucos carros para ter exclusividade daquelas pessoas Aquelas pessoas que compram exclusividade Ou então existem montadores de carro A Volkswagen pelo menos Que vende milhares e milhares e milhões de carros Porque ela quer estar presente em todos os lugares Para onde você vê Você vê um carro da Volkswagen Então teoricamente assim Teoricamente não Constatando que ela vende mais barato Para ter uma gama de clientes maior Então você tem que ter isso na sua cabeça Que nicho você vai procurar Que tipo de baterista você vai procurar ser Você pode ser dos dois Mas é importante você ter sua comunicação organizada para isso Você quer servir um artista A uma banda A uma produção A uma gravadora Que te pague bem Mas que seja poucas ali Que você vai ter na vida Que você vai ter que construir uma carreira Que ninguém paga muito Para uma pessoa que vai ficar só um mês Ou só dois meses na banda Ou você vai ter vários contratantes De bazinhos e tal Você vai ter um cachê menor E está tudo bem isso Mas o fluxo de trabalho vai ser maior E os problemas serão outros Entendeu? Você pode ganhar o mesmo Trabalhando com um artista grande Ou trabalhando com pequenos Um bazinho Trabalhando em bandas pequenas Tudo é você enxergar como vai funcionar A sua maneira de lidar Com esse tipo Com o mercado Entendeu? Então E isso está diretamente ligado Na comunicação que você vai ter Com as pessoas Entendeu? Se você quer ser uma pessoa Que vai acompanhar um artista Que quer tocar em uma grande banda É diferente do cara Que está ali mostrando o seu trabalho No bazinho Diferente que eu falo A comunicação Nenhum é melhor Nem o outro é pior São só estratégias diferentes Outra coisa Tendo essa visão de empresa Você tem que profissionalizar A sua comunicação Para com as pessoas Por exemplo Você sabe Quando vem aqui No YouTube Da Academia do Baterista Você sabe que eu vou falar de bateria Eu não vou postar nada de política De religião De futebol Não vou falar nada disso Eu vou falar de bateria Porque você está atrás Você é baterista Você está atrás desse tipo de informação Entendeu? A mesma coisa acontece com o meu Instagram Com o meu Facebook A página profissional Eu tenho o meu Facebook pessoal Que eu posto outras coisas Mas O Facebook No caso CNPJ O Facebook empresarial Eu só posto coisas de bateria E é importante isso Porque O que eu vejo Nas redes sociais É os bateristas Confundirem Por exemplo Agora mesmo eu vi Fulano Druns Fulano Batera O cara com a foto Da namorada Que mais aparece A namorada De que ele Com certeza Esse cara vai ter Não está comunicando Para o público Se ele é um baterista profissional Não sei se ele é um baterista profissional No quesito de receber Pelo que ele toca Ou se ele toca Só por hobby Existem também esses dois tipos Mas se você quer ser um baterista profissional Você tem que profissionalizar Suas redes sociais Você tem que colocar seu nome Você tem que postar 80% De coisas relacionadas Ao seu trabalho É isso que eu penso Se você me acompanha Na rede social Se você ainda não me acompanha Lá Arroba O Maurício Mendes O que é que eu faço Eu passo 80% do meu conteúdo É falando De coisas profissionais 20% Eu posto Minha família Posto Meu filho Posto Os bastidores Essas coisas Entendeu Para dar uma quebrada de gelo É importante Que você profissionalize A sua rede social Nesse sentido Entendeu E outra coisa Que um erro Que a maioria dos bateristas Principalmente iniciantes Comete Cara Não marque A pessoa Se a pessoa Não estiver Na sua publicação Isso é chato Isso não agrega valor Para ninguém Isso não vai fazer Você crescer Seu Instagram Nem nada Entendeu Se a pessoa Não está No seu No seu vídeo Se a pessoa Não está Na sua publicação Na sua foto Não marque Essa pessoa Não marque Bateristas famosas Não marque famosa Que isso aí Você está enchendo o saco Da pessoa Que você está sendo marcada E isso não é legal É falta de ética É falta de profissionalismo Entendeu Quando você for Se comunicar Coloque sempre As orientações Bem claras Para o público Que você fala Entendeu Se você fala Para bateristas Se você quer Que bateristas Lhe sigam Fala para esse público Não queira Ter milhares De seguidores Um milhão De seguidores Cem mil seguidores Que isso não vai fazer Diferença nenhuma Se os seus seguidores Não tiver interessados Em você Entendeu E se você é batera Teoricamente Eu acho que Você tem que ter Bateristas Se seguindo Entendeu E músicos Se seguindo Então Eu fiz uma enquete Eu sei que 80% do meu público Gosta de bateria E quase 90% Do meu público É músico Entendeu 87% do meu público Do meu público Do Instagram É homem E isso está bom demais Porque eu sei Eu posso agregar isso Para uma marca Quando eu faço O meu brand De marca Por exemplo Eu chego lá e falo Se você me patrocinar Se você me der um apoio Eu estou mostrando A sua marca Para tantas mil bateristas O que você acha melhor Para uma marca Ela anunciar Para 100 mil pessoas Aleatórias Ou ela anunciar Para mil bateristas Entendeu Coloca isso na tua cabeça É muito mais fácil Você conseguir notoriedade Tendo menos Menos seguidores E os seguidores específicos Do seu nicho Do que você faz De que você tem Uma ampla gama De seguidores Que as pessoas Não interagem Não estão muito afim Do que você tem Para falar Entendeu Isso é muito importante É um erro Que as pessoas cometem Outra coisa Que eu comentei Lá no grupo do Telegram Se você ainda não está No meu grupo do Telegram Está aqui Abaixo Para você entrar Lá É gratuito E você recebe Todo dia Um conteúdo novo Então é o seguinte Deixa eu baixar até aqui O volume Isso aqui Está atrapalhando Desculpa Demora Então é o seguinte Se você Preste bem atenção Os melhores bateristas Do Brasil e do mundo Eles tem um nome Batera no nome No nick dele Eles tem um nome Drums Entendeu? Eu não estou criticando Quem faz isso Eu só estou tentando Abrir o olho Para que você Agregue valor Ao seu sobrenome Ou então O seu nome artístico Entendeu? Quantos mil Maurício Batera Tem no Brasil Mas Maurício Mendes Existem poucos E Maurício Mendes Baterista Eu acho que só eu Porque eu não conheço Outro Entendeu? Então é importante Que a sua marca Seja lembrada E para que sua marca Seja lembrada Você desvincule Da maioria Saia dessa gama De pessoas Use seu sobrenome Fulano de tal Entendeu? Não precisa você dizer A pessoa chega lá No seu Instagram E já vai saber Que você é baterista Ou então você coloca Lá na biografia Isso é uma opinião minha Entendeu? Eu não estou criticando Eu só estou explicando Só você tirar Pelos grandes Você vê Aquiles Priester Drums Aquiles Priester Batera John Barone Batera Entendeu? Você vê Kiko Freitas Batera Entendeu? Então isso é uma coisa nova Que a galera surgiu agora Fazendo isso Principalmente aqui no Nordeste Que eu acho que mais atrapalha Do que ajuda Isso é a minha opinião Então são algumas coisas Que você vai ajustando E vai trazendo profissionalismo Para a tua carreira Para o teu modo de trabalhar É importante também Você saber Se espelhar nas pessoas Nos grandes Como é que os grandes fazem Para de sempre Quando sai uma virada nova Você querer copiar Colocar no seu dia a dia Porque isso mais atrapalha Do que ajuda Uma coisa é se manter atualizado Outra coisa é ser cópia de alguém Entendeu? Não fique lá o tempo todo Fussando Querendo aprender Aquela virada nova Inovadora Que o cara colocou Pega aquela linguagem E tenta criar a sua Se você não está criando Com certeza Você está copiando Quem está Entendeu? Então isso que difere Os meninos Dos homens Para você ser um profissional Bem respeitado Tenha cuidado Com toda essa gama de coisas Principalmente A rede social É o nosso espelho Quando a pessoa coloca O seu nome no Google O que é que ela acha? Entendeu? E pense Pense bem Qual O que de melhor Você queria que a pessoa Visse primeiro sobre você? Por exemplo O que você tem de melhor? Se eu pesquisasse no Google Sobre você O que você queria que aparecesse De melhor lá sobre você? Entendeu? Aquilo ali É o mais importante Você tem que produzir conteúdo Para a internet Visando nisso Entendeu? Por exemplo Se alguém colocar Maurício Mendes Academia do Baterista Na internet Vai aparecer meu trabalho Esse tipo de coisa Eu não quero que apareça Nenhuma polêmica Nem Fazendo alguma coisa aleatória Eu quero que apareça O meu trabalho E coisas boas Sobre o meu trabalho Entendeu? Então é importante Você ter isso A internet Tanto nos dá Quanto nos tira Então é importante Você ter isso em mente Para que você Organize bem A sua carreira Baseado nisso Tanto para você Conseguir patrocínio Como para você Colocar valor Na sua carreira E última coisa Último erro As pessoas Estão Negligenciando O estudo teórico Todo mundo Só quer fazer Viradinha Gospelshop Todo mundo Só quer saber De feridação E estão esquecendo Do essencial da música Que é o conhecimento técnico Conhecimento teórico Procure um professor Não estou dizendo Para você estudar Comigo não Eu ensino também Essas coisas Se você não quiser Comigo Existem milhares De professores No Brasil Que estão aí Dando conteúdo De graça Cursos pagos Cursos presenciais Cursos online Invista na sua carreira Aprenda a ler Partitura Aprenda a tocar No metrônomo Porque você Só está valorizando O valor do seu cachê Só está valorizando O seu passo Entendeu? Estude Aprenda Porque se você Não aprender Vem outro Que sabe Toma o lugar Que deveria ser seu Beleza? Eu só quero dar Um apanhado geral De como é que funcionam As coisas E a gente vai voltar Com mais vídeos aqui Se você gostar Desse vídeo Por favor Comente aqui Para que eu faça Mais vezes Vídeos desse tipo